Oi mozana, tudo bom com vocês? Ah, e eu tô bom gente, hoje eu trouxe outro vídeo aqui pra reagir a ver as maquiagens das asiáticas Eu já fiz um vídeo desse, se você não viu, dê uma olhada aqui depois, fubá Que já tem dois, esse é o terceiro E eu gosto de trazer esses vídeos aqui, fubá, porque esse tipo de vídeo é um vídeo bom pra autoestima da mulher Porque sabe aqueles dias que você acorda com o cabelo tudo esgranhado? Que não adianta pentear, que ele tá pior que uma armadilha, quanto mais você penteia, mais ele arma E daí você vê que a sua pele tá mais seca que garganta de beldo em época de quarentena Você olha assim pro espelho e você chega a ver aquela caveira do seu madruga Daí você assiste esse vídeo aqui comigo que eu tô reagindo e você percebe que não é que você é feia É que você é pobre, não é que você seja a invocação do mal É que você não tem força pra estar comprando esses produtos da China que dão uma ribada na pele Não é que você seja a Samara que acabou de sair do poço É que o governo ainda não liberou os seus 600 reais do auxílio emergencial Então se alguém olhar pro seu fubá na rua e falar que você é feia Você fala assim, não é que eu sou feia, eu tô em análise Então hoje nós vamos ver as asiáticas tirando tudo a maquiagem Que é pra vocês repararem que na vida dos outros nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que berra é cabrita E pra nós reparar na vida dos outros também né fubá Porque a internet tá aí pra isso Pra nós reparar, nós só não viremos repórter porque nós não temos dinheiro pra estudar Porque senão vocês iam ver só Nós iam cuidar da vida dos outros e ganhar ainda Mas antes de começar a ver o vídeo, fubá, é muito importante que você se inscreva Se inscreva aqui, fubá do céu Não deixa nessa penúria Não seja coração peludo Quem tá assistindo até agora aqui e não tá inscrito ainda É um clandestino Isso não pode jamais acontecer nessa vida Então se inscreva Não faça uma feiura dessa Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz e mandar pra mais gente esses vídeos Aperte o sininho também que é pra ele tá avisando vocês que tem vídeo novo Já que vocês fizeram tudo isso, vamos reparar na vida das asiáticas então Bom, vamos começar aqui então, fubá Ó essa, toda no chanelzinho, princesinha Vamos ver o que vai acontecer Elas começam pelos olhos, né? Mano, tamanho de boca que virou, senhor Nossa, senhor Parece que eles fregaram a cara da manhã do barro Ai, não sobrou nada, fubá Não sobrou pedra sobre pedra Vamos ver essa Ó, foi arrancando tudo também Acabou de casar Quer ver o desespero do marido? Vai ser agora No ato da compra Senhor, ela foi arrancando tudo A manhã é um premobil Ficou parecendo a vizinha que eu tinha Meu Olha lá, fubá O que que é isso? Olha lá Gente, isso é um despalpero, é o fim do mundo Meu Deus, olha Essa mulher foi capaz de fazer isso? Olha essa Eu acho que é cola tenais que eles passam na cara Eu vou tentar fazer maquiagem com cola tenais qualquer hora, fubá Eu quero forrar minha cara de cola tenais Depois que eu quero maquiar Será que funciona? Pois eu vou tentar qualquer dia Vocês vão ver Eu ia ficar linda, loira e japonesa Essa vai cortar o nariz? Até a cor delas vai mudando, fubá É preta e passa maquiagem branca Que nem a Bila Olha lá, ó Nossa senhora, olha Parece que acabou de chegar na roça Vamos ver essa Ai meu Deus do céu É muita ousadia, fubá Maquiar é uma coisa Mas olha isso Senhor A cara do Zacarias do Trapalhões Só isso Vamos ver essa Nossa, o nariz tem um quilo de massa Dá pra sentar tijolo Nossa senhora, olha Vai tirando tudo Quer ver o xiru que vai virar? As mulheres ficam inconformadas O arquihanca, né? Elas não querem sentar Meu Deus Olha Que que é isso, gente? Ela vai divar o Marquiora Dersi Gonçalves Gente, ó O segredo é esse couro aqui, ó E você nunca jamais Passa a toaia na frente da cara Olha o que acontece Acabou Ai, de ação Olha, sua mulher dessa Vai na frente da igreja Na hora do culto E começa a tirar a maquiagem A turma pensa que é um ser maligno Que tá materializando ali na frente O pastor pula na goela dela Chacaia pra ver se arranca o demônio do corpo Que a turma vai ter certeza Que é o tinhoso que tá manifestando ali Essa mulher começa a gritar A turma sai tudo pela janela De medo Porque nunca se sabe, né? Olha isso Vamos ver Essa em dose dupla ainda, ó É um casal de gêneros Quer ver? Olha que tira Nossa senhora Olha Meu Deus A mulher arrancou uma tira de dentro do nariz Como que não espirra? Nossa senhora Olha Meu Deus Vorta Olha essa Acabou de casar Fia, não passa esse negócio na cara Ai, passou, pronto Olha lá, acabou, mulher Olha, essa é daqueles nariz falsos também Ó, passou o líquido Esse aí deve ser Doril, né? Passou Doril A beleza sumiu Nossa senhora Olha essa Parece uma duende, essa? Olha lá Tirou o durex da cara Nossa, tinha oito durex ali Tirou o brinco Quer ver? Vai sair a orelha também Tirou o zóio Daqui a pouco tira o nariz Que nem é Michael Jackson Olha a diferença Fubá do céu Tirou a boca Não sobrou nada Olha lá, ó Tirou o chapéu Assim só pra não dizer Fubá do céu Ai, essa é Michael Jackson Caiu o nariz Viu só? Olha lá, passou o Doril Ai, meu Deus Olha, fubá Passa bem no zóio Que é ali que sai, ó O feitiço Ó, vai tirar a boca Quer ver a cara engrossar Olha lá, não falei? Nossa senhora Vamos ver essa Ossa de durex Olha, tirou a franja A franja dela que nem a minha Tem um bico de viúva aqui, né? Olha lá, ó Tirou o zóio Vai limpando, ó Vai sair a cara Nossa senhora Que diferença Olha essa da cara preta Deve ter fuçado o fogão a lenha, né? O que que vai virar? Olha lá O negócio pega por cima do preto Eu não tô acreditando nisso Eu tenho que passar urgente Esse carvão na minha cara, olha lá Mas eu vou tacar a cara No fogão de lenha da mãe Hoje Quero sair lá no pretume Que eu ver se eu não fico bonito Olha, vai pintando tudo O poder da maquiagem delas Não fubá As passas do negócio do pescoço Que faz assim também Passa na mão pra tirar a ruga da mão Ó, pode lavar, cara Esse é o tipo de maquiagem Pra sair no dia da chuva Vocês viram? Maquiagem é a prova d'água Se você conhecer a mãe É dentro da água Pode saber, pode ser feio Ai, tirou as lentes também Olha, você tirou um pelo preto do nariz Deve ser cravinho Que deixou crescer, né, fubá? Nossa senhora, olha Imagina o desgosto desses maridos Que casam com a mulher bonita Olha que vai ver na cama Olha lá a situação E dá risadinha aí da boneca Pensa que é bonito Olha essa Olha o zoião que ela tava Lente Era lente, né? Olha, tirou o cabelo Essa, né? Olha Ai, fubá Vai limpar a mão Que tamanho vai ficar esse zóio Malemar, cabe a bola preta Quer ver? Meu Deus do céu Olha essa Foi tirando tudo também A sobrancelha é uma teia Olha o zóio chega a cair de ação Olha, tirou a boca Quer ver? Já que caem os dentes também A bochecha não sobrou nada Senhor glorioso Ah, mas tu ficou bonitinho até, né? Olha essa Cavocou o nariz Tirou o pelo do zóio Deu uma cavocada ali Passou um dorinho no outro zóio Olha, a mulher vai mudando de aspecto Nossa, olha Ela tirou um tatu do nariz Tirou outro Acho que o problema é no tatu, né? Eu acordo com o tatu Mas não acordo bonito não Ela tirou a lente Que lente que é essa? Que deixa o zóio grande? A mulher põe uma lente desse tamanho Parece um boi tatá Fubá do céu Até o sorriso da mulher mudou Olha, ela tava que nem o cavaleiro zodíaco Vai terminar que nem o aquele pica-pau biruta Lá que tem aquele desenho, lembra? Essa mulher tem que acordar antes do marido, né? Pra se arrumar Porque senão dá até briga cedo já A turma pensa que tá brigando por causa de comida Por causa da aparência da mulher Que deita um, acorda o outro Olha a ajudação Até a tristeza no olhar dela Tá aparente Ela tirou o tatu do nariz Tirou o pelo do zóio Então fica indescritível com a coisa dessa Tem hora que eu não consigo acreditar, sabia? Nossa senhora, olha A gente chega até piedado a mulher dessa Vamos ver essa Passou o dorinho no zóio Olha, elas vai limpando, limpando Meu senhor glorioso E é que não é uma árvore natal Se chacoalhado, explica tudo Nossa senhora, olha Olha essa aí, ó Tá pensando que ela tá no castelo da Xuxa, né? Vamos ver Olha, tirou a lente Por que se pintar desse jeito? E tem gente que pega, viu? Azeita mais bonita sem se pintar do que pintada Ela tava aparecendo a caipora do castelo ratimbum Então me chamaram? Vamos ver, atirar a peruca Vai ver o que sobrou Ah, tá mais um meninho Até Vamos ver, ó Tirou o tatu preto do nariz também Tirou o couro da cara Vamos ver, vai se limpando Conforme elas vão limpando A cara vai inchando, né? Parece um baiacu as mulheres Olha lá, quer ver, ó Tá bem fininha Ela vai se limpando A cara vai inchando Acho que ela vai inchando Pra ficar no brava, né? Se o marido for xingar ela Tipo assim, não mexa comigo Que eu não tô boa Nem maquiada eu tô Agora eu queria saber no RG Se é maquiada ou sem maquiagem Que elas aparecem Não é perigoso ela parar no aeroporto O policial ver que não é a mesma coisa E dá um tapa na cara dela Olha a cara de desgosto que fica Não quer se aceitar ainda Sem maquiagem, a boneca Olha lá Foi cavocando tudo Meu Deus, a mulher é a cara dela Feita de massinha Quer ver a cara da mulher vai inchando? Olha o baiacu Nossa Senhora Olha Gente do céu É muita enganação demais Senhor Jesus Vamos ver isso aqui Essa cabelo de capinha aqui Olha lá Esse couro que deve ser o segredo Será que, gente Se nós pegarmos uma fita E fazer, dá certo? Olha lá Passou a toaia Acabou a mulher A toaia acabou com ela Vamos ver essa Olha, puxou um couro também É um enorme de um couro Ai, de ação Olha lá Vamos ver essa Gente Essas mulheres passam esse couro na cara Elas tão pior que capa de caderno Grossura Na época da escola Que a mãe comprava aquele caderno De capa mole pra mim Era só papel de presente De langa de durex A cara dessas mulheres tá assim Quer dizer Nós grudava tudo o caderno Que era pra ficar bonita Essas mulheres usam essa mesma técnica Olha lá Puxou o couro Um oferecimento Te libra Olha Tirou a peruca Nossa Senhora Olha Quem é essa mulher na fila do pão agora? Olha Está com os olhos até vermelhos Mas é uma vampira Agora a mãe fala uma rampira Olha Meu Deus do céu Ai, a mulher não tinha nada Olha Acabou de casar também Olha Só que é só durex Está pior que caderno de pobre Ó Passou no zóio Nossa Senhora Quer ver tirar o cabelo? Ah não Pelo meu cabelinho é dela Um pouco de dignidade pelo menos Nossa Senhora Metade da cara está aqui Grudada no couro Puxou tudo Eu tenho que achar essa fita urgente Eu estou falando mar Mas eu quero também Mas será que dá certo Isso que eu quero tentar aqui? Ai Senhor Funcionou a fubá? Eu fiquei bonito Ai, acho que de nós Que é brasileiro Não funciona Acho que é só as asiatas Colocar mais uma Vai que é Olha Ai meu Deus O meu cabelo Ai Ai fubá não funciona Ai meu Deus Não adianta nós querer Fubá do céu Nós temos que comprar Essa fita delas Não é essa fita crepe De rugue Gente Ai grudado Meu Deus do céu Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ai eu adorei fazer Eu adorei olhar Adorei invejar A beleza delas Nem que seja artificial Mas eu queria aqui Neninho Grudado Aqui embaixo tem playlist E está lotado de vídeo Para vocês Fubá Dê uma olhadinha boba Você é a de gostar Tem outros vídeos Que eu já fiz De reagir nas maquiagens Dê uma olhada também Aqui do lado Tem dois vídeos Para vocês assistirem Assistam um dos dois E sorria sempre Fubá Sorria bastante O importante é a beleza do interior Vamos acreditar nisso Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Fubá Tchau